e aí a gente já segue a lista dos inscritos. Lembrando que no encerramento aqui da fala dele, a gente já encerra aqui a lista de inscrições. Então, quem for ainda se inscrever, levantar o braço, que é feito aqui. Então, tá. Senhor João. Ok. Ok. Então, só para fazer um primeiro esclarecimento, porque o deputado das dúvidas, acho que fez uma afirmação, pergunta, então só para deixar claro que, diferente do caso das terras indígenas, as unidades de conservação, ela se prevê a indenização pela terra. Então, assim, todas as benfeitorias e a terra são objetos de indenização. Nós temos uma experiência que, para nós, é bastante exitosa, apesar do ponto de vista do procedimento da regulação fundiária, apesar de que, em uma escala bem inferior à que nós gostaríamos de ter capacidade de fazer, mas as iniciativas de regulação fundiária que têm sido realizadas, mais de 80% é por acordo com os proprietários. Então, assim, para nós é um indicador bastante satisfatório, porque o ideal era ser 100%. A ideia nossa é que, cada vez mais, possa ser, no entendimento, que esse processo evolua. Tem aqui uma questão, das três questões que o deputado Everton tinha levantado, inicialmente, e que já bate com os encaminhamentos que o deputado Giovanni e o deputado da Juba colocaram, que é, primeiro, com relação à questão do procedimento de regulação fundiária. Ou seja, isso aí já fica claro que é o procedimento normal de levantar a documentação, fazer o levantamento de benfeitorias, instruir o processo a partir desses dados e garantir ou a indenização ou, enquanto não tem a indenização para que as famílias possam ter condições, inclusive de adquirir terras onde desejar, onde assim for mais conveniente, até lá buscar um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso, para que se definam procedimentos de forma que a família possa viver com dignidade até essa indenização acontecer, sem prejuízo e sem ameaças. É um aspecto. Porém, nós temos públicos distintos, porque no caso do público da reforma agrária, o agricultor familiar, que muitas vezes tem uma terra pequena, um imóvel com uma casa simples, que quando vai somar o que vai ser indenizado, é insignificante, por exemplo, para adquirir o imóvel, independente da indenização, essas famílias têm que ser objeto de serem beneficiadas com acesso a terras em outro local pelo próprio poder público e não com o dinheiro que ela vai receber apenas. Então, assim, existe a própria lei do SNUC, a própria lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela já prevê que as comunidades, que esse público vulnerável, as comunidades tradicionais, sejam beneficiadas para o programa de assentamento. O grande desafio que nós temos nesse aspecto é o de garantir a implementação. Eu ponderaria, aí até já chegando na terceira questão, que seria a dúvida sobre o início da construção dos táxis. Os táxis, eles teriam, ou seja, os termos de ajuste de conduta com os moradores, eles teriam dois objetivos. O primeiro, no aspecto de busca da indenização, a de iniciar a instrução dos processos e identificar, não tendo recurso imediato ou não tendo uma alternativa de solução imediata, pelo menos garantir o termo de ajuste de conduta para que as famílias possam manter seu trabalho e sua produção com dignidade e sem ameaça, com segurança jurídica, enquanto não recebe a indenização justa por aquilo. Isso é um aspecto. Porém, as questões foram levantadas aqui da proposta de alteração de limites. Eu ponderaria, com base nesse encaminhamento da reunião que nós teremos em breve com o Ministério Público Federal, em que não só as representações aqui de municípios e associações, além dos parlamentares, Estado e União participando, nós teremos também a possibilidade, não só nesse momento, mas também com as discussões, a partir da instituição do Conselho de Gestão da Unidade, no mês de julho, onde nós vamos ter um fórum permanente de diálogo local para discutir caminhos e soluções para cada um desses problemas, porque não é uma situação que é idêntica em cada pedaço da Rebil. Nós temos uma região na Rebil que nós vamos ver que tem posseiros sendo expulsos por proprietários não legítimos. Nós temos casos, por exemplo, de posseiros antigos que viviam lá há décadas, que foram incentivados pelo Poder Público. Teve gente que adquiriu posse ou título ilegal e conseguiu despejo da família que estavam lá antes. Nesse caso, eu ainda acolho, ainda assim, a indignação pela omissão pública, porque o Poder Público também tem que ter agido. Embora que a ação do privado ilegal foi quem motivou a ação judicial, porque levou o título, o juiz, a princípio, entendeu que aquele título é legítimo, emitiu, eliminou e despejou famílias que foram lá. Tem uma situação que é crítica, talvez alguns que estejam aqui possam, talvez o Gregor possa confirmar, porque nós tivemos situação, por exemplo, de famílias induzidas pelo Poder Público para ir para a região, para receber, e sem uma política mais organizada, as pessoas eram levadas por proprietários não legítimos, que não tinham nenhuma titulação, como eram áreas, algumas dessas áreas não tinham água, e as famílias eram incentivadas a vender madeira, árvore por água. O ilegal levava água toda semana e levava madeira que a família cortava. No final de dois anos, parte dessas famílias foram expulsas por proprietários ilegais que conseguiram eliminar. Ou seja, tem um fator, um cenário de coisas, que eu acho que é isso que eu colocaria no contexto das injustiças. Porque nós temos que ter o cuidado para que as pessoas de bem, que são a grande maioria das famílias que estão lá, não legitimem. Eu acredito que as representações que estão aqui nesse plenário, nesse momento, nessa mesa, os municípios, representam um esforço de legalização e de moralidade na região que o Poder Público Federal, o Estado do Armo Municipal, tem que se somar. E aí talvez esse esforço é o que vai garantir que a gente possa talvez tirar o que o deputado da Juba chamou de ideologias. Porque a gente fica vulnerável, todo mundo fica vulnerável com o que pode estar se somando. O próprio Ministério Público, talvez mais do que qualquer ONG internacional, porque eu nunca recebi nenhum documento de nenhuma ONG internacional falando sobre o caso, mas do Ministério Público. Nós temos decisões judiciais determinando a fiscalização e o embargo de áreas. não é nem recomendação. Nós temos decisões judiciais que estão, inclusive, em vigor, determinando isso. Porque são vários atores envolvidos com o tema na região. Na verdade, em cada região tem os seus atores. Nessa, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público Estadual, tem as entidades que também se preocupam com a questão ambiental e tem as que se preocupam com a questão ambiental e com as famílias. Eu tenho a certeza de que se a gente se desarmar do ponto de vista de dogmas e compreender que nós não podemos deixar de abrir mão de duas coisas essenciais. A primeira do reconhecimento, que para mim ficou muito claro na fala do representante, da importância ambiental e de que a área tem um papel para a conservação ambiental. E aí, embora eles não falaram isso, eu não tenho a menor dúvida, porque é questão de tempo. O Brasil quase aprovou, nas últimas rodadas internacionais sobre mudanças climáticas, a previsão do pagamento por floresta em pé. Ou seja, por pouco, é questão de tempo, para que nós possamos estar discutindo benefícios para essas regiões a partir da floresta em pé. Agora, quando eu falo dos estados internacionais, eu quero lembrar que é porque nós nos comprometemos com isso. O Congresso aprovou. É uma cota de dizer, nós estamos aceitando que nós vamos garantir esse 10% dos biomas, no mínimo, para que nossa produção seja certificadamente verde, porque nós não vamos acabar com tudo. Então, assim, eu não quero com isso criar uma situação de, embora eu entenda a preocupação de vossas excelências com relação a possíveis intervenções externas que ele definiu, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e segurança para conduzir com soberania os destinos e os debates que são relevantes para o Brasil. E em qualquer região, sem ficar hierarquizando aqui, quando é do sul, do sudeste ou da Amazônia. Se for para hierarquizar, talvez a gente tivesse que começar com prioridade, mais atenção ainda para a Amazônia e não o contrário. Mas, dentro desse desafio, eu estou muito tranquilo de que eu acho que nós temos um momento de maturidade política no Brasil. porque esse problema já passou por vários governos, ele já passou por várias famílias, várias pessoas já morreram e várias já nasceram, inclusive, dentro da Rebio. E nós não podemos desprezar o cenário de compreensão e de maturidade que nós temos hoje que torna cada momento um momento diferente. Então, talvez, eu concluo com... Eu não sei se ficou alguma das questões colocadas, não, acho que é isso. Eu concluiria, nesse caso, talvez a questão da fiscalização, como mesmo foi falado, tem situações de desmatamento ilegal que, se a gente não for lá contendo, não vai sobrar nem esse restinho da área que podia ser, ainda como uma proposta alternativa, ainda que seja redefinir limites, que, a princípio, eu acho que é possível que haja saída sem isso, mas nós temos que discutir, não tem problema. Vamos botar isso na mesa, vamos ver o que seria prioritário ou não. Eu ponderaria, inclusive, talvez, um dos dogmas que a gente não pode ter é que, por exemplo, para que lá fosse dito como uma das áreas prioritárias, às vezes, podia-se ter famílias existindo dentro de uma floresta e elas terem que ser retiradas? Sinceramente, se for para garantir que aquela área, no futuro, não haja expectativa de ampliar o desmatamento sobre ela, por que não? Talvez, há 30 anos atrás, esse foi o motivo de que boa parte da área tenha sido rebio, porque era para indenizar, para colocar essas famílias em uma área muito mais apta para a agricultura, que não tivesse tanto impacto sobre refúgio de animais tão importantes, de flora tão importantes como é naquela região da Amazônia Oriental. O problema é que, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A dinâmica de ocupação do solo. Uma das coisas que eu acho que a gestão pública na área de unidade de conservação tem que encarar é que, ainda que, e está muito claro, que boa parte do desmatamento ocorrido nos últimos 30 anos foi responsável pelo aumento dessa degradação que nós temos na rebio hoje. Nós temos três etapas. Inclusive, tem estudos mostrando isso. O que era a cobertura florestal da rebio em 1980, 1990 e 2005. E está muito claro que a expectativa de consolidação, talvez até pela insegurança, pelo conflito, talvez, e é isso que eu estou querendo provocar, talvez, como um questionamento para uma gestão como um todo. Em vez de garantir, apenas com a fiscalização, a segurança da diminuição do impacto do desmatamento, às vezes acaba enxugando gelo. Porque, às vezes, é muito melhor buscar um entendimento coletivo sobre o que é que é a área para conservação e área para uso e dar segurança a todo mundo e não permitir mais nenhuma forma de uso em determinadas áreas do que faz uma ação de fiscalização aqui, aí embarca aqui uma área, aí sai, vai para outra, e aí parece que fica aquela coisa do queijo sendo comido por dentro. Quando a gente menos imagina, fica a expectativa de pessoas que lutaram para se afirmar na área, buscando a legitimidade, e o órgão ambiental tentando mostrar que aquela área foi desmatada. Então, eu estou querendo mostrar com isso o seguinte, primeiro que é uma complexidade que precisa ser compreendida por todos os lados. E o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente estão compreendendo que tem que estar aberto para construir soluções compreendendo essa complexidade. Mas que todos os atores também estejam. E aí vamos sentar, vamos identificar a área, a reserva biológica, em todos os seus aspectos. Vamos ter coragem e transparência para saber identificar e separar o joio do trigo. Porque eu tenho certeza que nenhum deputado que aqui esteve presente, que se posicionou, vai querer legitimar o que determinados atores fizeram de errado até lá. Fora que alguns atores talvez tivessem cometido alguma situação irregular frente a uma situação de forte violência ou de negação de direitos. Até nisso nós temos que saber separar o que é esse tipo de comportamento que nós vamos dizer. Tá, vamos reconhecer que não dá para a gente tratar esse tipo de atitude ilegal como a atitude ilegal mais grave. Então, eu acho que nesse sentido, nesse espírito desarmado de buscar solução, uma solução sistêmica para a Rebio, compreendendo o direito das comunidades, o papel do protagonismo que os municípios, os parlamentares, o Estado do Maranhão, inclusive, porque tem seu papel no âmbito da gestão territorial, tem para contribuir com a solução definitiva. Deputado, queria direito à réplica. E já me antecipando, pedindo licença a todos, a V. Exª, porque temos uma reunião às 16h30, e vou justificar a ausência de vocês, que lá também deveria estar, na reunião de bancada, nós estamos agora, para definirmos situações sérias de procedimentos de plenário. Mas eu queria só fazer mais uma observação, doutor. Doutor João Novaes, eu tenho 66 anos, estou no meu quinto mandato de deputado federal. Eu já fui prefeito, deputado estadual, e estou aqui hoje. Eu já ouvi muita conversa boa, como essa do senhor. Não estou desacreditando do senhor, não, para aí. Não tenho nenhum direito de fazê-la, até porque o senhor, primeira vez que eu o vejo. A conversa do senhor é uma conversa boa. Ela não é conclusiva, nem poderia ser, porque o senhor depende de outras instâncias. Não é conclusiva, mas o senhor já aponta no sentido de não mais cometer injustiça com quem está lá. Segundo, o senhor não definiu, logicamente, que aceita a proposta, não deixou pronta e acabada. A aceitação da proposta que o Gregory e o Edson trouxeram de redução da área, que aí sim, beneficiaria de forma indireta a todos, mas não prejudicaria nenhum daqueles que legitimamente lá estão. precisava de uma resposta disso. Porque o próprio presidente Vicentinho também tem uma conversa ajeitada, mas não cumpriu nada. Até agora, com essa reserva biológica, Vicentinho não cumpriu nada ainda não, né? Já ouviu algumas vezes, não foi? Estou dizendo para o senhor, doutor, porque o que nós estamos aqui sendo questionados por esse povo, e das ruas, esse povo é o povo que está na rua, é resposta dos poderes constituídos, seja do legislativo, do vereador, deputado estadual, federal, senador, o executivo, do prefeito, deputado, e o executivo de igual forma. O executivo precisa da resposta imediata às demandas do cidadão. E nós temos que ser indignados e cobrar sempre. Nós pecamos por tolerância excessiva. Então, eu já propus a convocação do ministro, porque se não houver uma resposta satisfatória, nós temos que chamá-la. Para dizer a ela, olha, não dá mais para segurar. Senão, vamos ter que pedir a vocês todos, que venham para o Brasil e vamos armar barraca na porta do ministério. De forma que eu estou aqui apenas para contribuir. Sou um brasileiro como esses que aqui estão. Sou filho de um homem que pôs butina no pé, tinha 18 anos de idade, meu pai. 18 anos de idade, pôs a primeira butina no pé. Me deixou formar médico no Rio de Janeiro. E com o sonho de Amazônia, eu fui ser o primeiro médico, lá do interior do Pará, de redenção, povoado, que tinham sete casas de telha. Lá eu era médico. Fui o primeiro médico. Então, vocês vão ver que eu tenho... E gosto de propriedade, sou produtor rural. Sou produtor rural. Com muito orgulho. Está certo? Voltei às minhas origens. O umbigo da gente não desloca, né? Ele estica, mas a gente volta para as origens. Não tem jeito. Então, doutor, gostei da conversa do senhor. Tenho certeza que não vai ser a mesma conversa do doutor Vicentino, não. Prometeu uma solução, encaminhamentos, alguns que não foram feitos. Ajude a gente. Tire a injustiça que está se praticando contra esses e vamos ajudar o Brasil a crescer. Eu agradeço a vocês todos e muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Deputada Vianney Brinjel, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o meu colega maranhense por essa iniciativa. A todos os deputados que aqui se fizeram presente. A todos os prefeitos que vieram do Maranhão, como o de São João do Caru. Que estou aqui a convite dele. Não vou dizer que tive conhecimento. Ele disse, doutora, vamos lá, porque ainda sou doutora também, sou médica. E ainda o doutor ainda está mais impregnado que o deputado. A senhora pode ir lá? Eu digo, não, posso. Se você me der o voto, o povo de São João do Caru, a região está precisando de um deputado, eu vou lá, Brasília. E o que a gente vê aqui é dois deputados, com cinco mandatos, com a mesma angústia que eu estou de dois anos. As políticas públicas do Brasil são feitas assim, como eu digo. De cima para baixo, goela. Quem quiser, que aguente. E não chega nunca. Eu tenho esse... Esta pequena situação para dizer. A casa própria não chega do pobre. A educação não chega lá. A saúde muito menos. Eu tenho 30 anos de médico. Conheço o SUS há 25. Nunca vi ele prestar encanto nenhum. É para todos, universal, mas não existe isso, pessoal. E o senhor está aqui, como ele disse, o senhor vem representando um outro ente do governo, que é Estado, como eu digo, seja federal, municipal. O senhor está aqui, federal, atrás de resolver um problema que já vem se arrastando há anos. A minha maior indignação como brasileira é a transamazônica. 48 anos fazendo uma estrada. Que nação é essa? É como diz, o povo está aí na rua porque não tem mais... O pavio queimou todinho de esperar. E tem o cuidado. Porque a televisão está aí para mostrar uma rebelião na Turquia na mesma hora que ela está se dando lá. E um povo indignado é um negócio sério. Eu tenho certeza que esses agricultores, como o pai do jovem ali, que já batalha há muitos anos, no toco, que não tem um arado, que não tem um trator, que não tem um combustível, e que faz mesmo, como a gente diz, a brasileira na marra. Porque a brasileira faz muita coisa na marra. Bonito, como eu digo, é tudo nos nossos papéis. Lei é demais. A gente vê cumprido, ninguém vê. Como eu digo, nos primeiros dois anos eu botei muito projeto de lei. Aí eu vi minhas colegas. Nunca fui respeitada nisso, tenho não sei quantos anos disso. Eu digo, para que se faz lei? Se já tem tanta lei. Vamos botar ao menos essas leis no papel. Leve isso aí. O povo que está lá, tem muita gente honesta. Dê prioridade para quem está lá. Agora mesmo, não sei se o deputado sabe, lá tem um arsenal militar de guerra. Com tanque de guerra. Não sei o que o tanque de guerra vai fazer na estrada do São João do Caru. Nem nos edoca para a conquista. Não sei. Mas nem o que me disse. Quem alguém do estado que eu convencei também não me disse o que era. Eu sei através da imprensa, como se diz. Tudo se joga no Face e tudo se sabe. E sabe-se lá que só a operação desse pessoal chegar lá foi 48 milhões. 48 milhões. Dá para indenizar muito bem todos que estavam lá, até que eu diria. Reflorestar lá e dar uma solução para a reserva. Com 48 milhões. E está lá. Eu não sei o que é que eles vão fazer. Eles estão dizendo que estão indo atrás. De madeireiro, droga, que realmente, lá que é um plantio de maconha. Que tem também no Pernambuco. Que tem na Bolívia, que vem toda para cá. Estão importando e não querem exportar. Está entendendo? Então, vamos dar uma olhada carinhosa ao povo que está lá. Os assentados. Eu sei que também tem muito título de terra. Resistro de terra envolvendo cartório. Conheço também. Eu moro na região. Eu não sou deputada da região. Eu moro na região. Eu moro no município de Santo Inês. Que é bem no... Onde é que eles estão mesmo alojados a operação militar. Então, a gente está aqui hoje, exatamente como já disse o deputado Giovanni e o Astro Abo. Precisa o governo ter um jeito de dar uma resposta à população. Assim, rápida, meu. A nossa presidenta chamou os governadores. Vamos fazer um pacto. Vamos passar quantos anos para discutir esses pactos? Porque os pactos estão aí. A educação, a gente tem pacto não sei de o que. Pacto não sei de o que. Programa não sei de o que. Diretriz não sei de o que. Então, eu acho que hoje todo mundo aqui, como todos nós que somos dos estados. Prefeitos, vereadores, deputados. Deputados, aqui também tem que ter uma luta de dar resolução ao povo. Não há desigualdade. Tem que tirar também as cores dos partidos. Sei que a gente vive numa democracia que precisa dos partidos. Mas a gente tem que, nessa hora, se a gente quer lutar na ação, para andar. Porque a nossa população está toda endividada. 37% da nossa população está comendo em cartão de crédito, dividido em três vezes. Todo brasileiro tem um consórcio de carro nas costas atrasado. Então, o nosso problema é grande. Tem o problema da região. São dois municípios praticamente que estão dentro dessa área, que é o da Jesus e do São João do Caru, que aqui eu venho representando. Vão tirar todo mundo e vai acabar? Porque tirar não vão tirar. Vão votar onde? Porque não é pouca gente. Então, é o caso do senhor levar para a ministra, a ministra levar para a chefe da Casa Civil, para a igreja, até a nossa presidente resolver procurar. Porque se essa massa, lá do interiorzão, para se rebelar, porque não estão ainda não, senhor. Quem está aqui na rua ainda é a classe média, que está sendo achatada todo dia. Mas se for todo o nosso povo, vai muito mais de 6 mil para a rua. 6 milhões de habitantes para a rua, fim de semana. Então, o senhor tenha carinho. A gente sabe que o Instituto Chico Mendes é tradicional na preservação. Eu não estou dizendo que não deve preservar. Tem espécie, instituição, vamos fazer uma educação, como se fez na Mata Atlântica, vamos saguir, todos, todos. Vamos educar o povo e vamos tirar, exatamente, vamos separar o jogo do trigo. Quem está lá, madeireiro, que está tirando demais, que está tirando das reservas indígenas também, que deixam tirar porque não tem saúde, não tem escola, e querem ter o direito de ter, e permitem que o branco chegue lá à noite, encoste a tora na estrada e de noite o caminhão tira. Isso aí não precisa ser muita gente não, porque eu vi isso aí na minha campanha. Eu entrava para o Mata à noite e via isso aí. Não precisa fiscalização, PF, não precisa, tem que ir de guerra lá para saber isso, não. Então, o senhor está de parabéns. Todos contem comigo, não sou do partido dele também, no Estado, sou do PMDB, mas a luta é pelo povo do Maranhão, da região, do Gurupi, ali da nossa região. Meu muito obrigado. E podem me chamar, quem souber da reunião, eu deixo o telefone e eu estarei sempre presente. Ok, muito obrigado, deputada Vianney Brinjel. Eu passo a palavra agora para a senhora Tatiana. Lembrando que nós vamos, eu já estou aqui cronometrando o tempo, para que todos tenham direito à fala, o uso máximo do tempo será de três minutos. Boa tarde. Senhor Novaes, observando todas as falas e tudo, eu sou Tatiana, eu sou assessora técnica do PDT, trabalho com a agenda de meio ambiente, trabalhei muito tempo no Ministério do Meio Ambiente e trabalhei muito tempo com a unidade de conservação. Eu sei que é muito delicada essa questão, assim, parabenizo o senhor ter a coragem de vir aqui e responder de forma muito franca as questões, mas eu fiquei muito preocupada com o desenrolar de toda essa nossa conversa aqui. Porque, primeiro, eu conheço o Rebio Gurupi, sei que lá dentro daquela unidade, ela tem vários problemas mesmo, ela já é uma unidade que já perdeu parte da sua biodiversidade. Ela se encontra, sim, dentro do mapa de áreas prioritárias para a conservação, dentro de uma área de extremamente conservação, que deve permanecer como área conservada. Ela também faz parte das nossas metas de conservação dentro da conversão de diversidade biológica. Eu entendo muito bem as necessidades que nós temos de preservar aquela área, mas entendo também que não tem como preservar aquela área sem acontecer uma desafetação. E não me adianta dizer aqui, doutor Novaes, que será feita toda a parte de indenização, regularização fundiária e tudo mais, sem acontecer a desafetação. Temos que pensar muito, você vê como a situação aqui, ela está muito próxima de uma explosão, de um colapso social. Quem foi até a área e viu as audiências públicas, viu como que está. É uma situação praticamente de guerra. Muito piorada, porque as ações que foram feitas em 2007, pela Polícia Federal e o ICMBio, de uma forma desastrosa, como a instituição realmente quis resolver a situação. Com gestores recém-entrados dentro da instituição, que ainda não estavam bem capacitados para lidar com o conflito social. Hoje, não. Eu sei que a instituição melhorou e muito. Os gestores são capacitados para lidar com mediação de conflitos. E isso é muito raro na Amazônia. Porque eu trabalhei com quase 54 unidades de conservação na Amazônia, dentro do Ministério do Ambiente, e nós ensinávamos isso para os nossos gestores de unidades de conservação. A conversa é o primeiro passo para o entendimento. E é isso que hoje o ICMBio está fazendo, e dá orgulho de dizer que participei desse processo. Mas, assim, aqui, com toda a sinceridade, eu não vejo como não tratar essa situação se não for por meio de desafetação. 30 segundos, companheira. Perfeito. Então, é isso que eu queria falar para o senhor. Vamos tentar ver, dentro do ICMBio, essa reunião do conselho que vai ter agora, graças a Deus, depois de 25 anos, um conselho. Amém. Tem unidade que até hoje não tem. A Ribio Curupi está como prioridade, sim, porque senão o conselho não seria criado ainda em 2013, depois de toda essa demanda social aqui. Então, nessa reunião do conselho, tentar realmente estabelecer procedimentos para a gente chegar, quem sabe, a essa desafetação. E no ano que vem, no Dia do Meio Ambiente, acontecer, quem sabe, a publicação de novo decreto de criação com nova área da unidade. É isso que eu tinha que falar. Ok. Muito obrigado. Senhor Olindo Arte Martins. O senhor tem três minutos. Boa tarde. Senhor João Novaes, eu sou agricultor no cinturão daquela região, cinturão verde. Eu quero só lhe fazer uma pergunta. Eu quero lembrar que o senhor disse que tem 11 espécies em extinção que só existem naquela região. Eu queria procurar o senhor, se o senhor tivesse o poder de decisão, poder de decidir, o senhor trocaria essas 11 espécies por 45 mil seres humanos? Tá, ok. Senha, morador do Rebio. Agora, doutor... Tá, o Lund Borges. O senhor tem três minutos. Boa tarde. Eu quero parabenizar o doutor João Novaes aí, pela serenidade, né? Que lá no mundo, lá fora, né? Um saco de pancada, né, doutor? Mas eu vou ser bem prático. O Ministério do Meio Ambiente, quer seja o próprio ministério ou qualquer instituto a ele ligado, quando vão desapropriar, ele tem orçamento prévio e ele tem mecanismo de avaliação? E, por exemplo, os quilombolas, as áreas quilombolas estão sendo desapropriadas, o recurso vem da Casa Civil. Garantido. Antes do presidente assinar, o orçamento está seguro. Rapidamente, o que não ocorreu com a nossa cidade, em Carolina, sob a chapada das mesas. O presidente Lula assinou o decreto e tem 12 anos trancar os cartórios, não se pode fazer nada, não indenizaram e não tem nenhum mecanismo e o pessoal está lá jogado, né? Lamentavelmente. a região turística e nem o próprio turismo pode ser desenvolvido. Gostaria que o senhor me respondesse a essas perguntas, por gentileza, doutor. Obrigado. Ok, muito obrigado. Gregori Bandeira, da Provale. Bem, para ser um pouco rápido, senhor Fred, por favor, coloque a imagem número 2, por favor, bem rápido, para me explicar, porque eu não posso, como representante da Provale, né? e o nosso amigo representando aqui, o senhor João Novaes, representando o ICMBio, que, claro, está observado para todos que ele manteve a parceria e ele declarou o apoio ao TAC e declarou o apoio, né? que é a nossa proposta de readequação, né? De diminuição. Como vocês estão observando, nesta área, nesta área maior, menor é a área da suposta Rebil Grupi, certo? E essa área menor é a área georreferenciada, que, por levantamento da Provale, desta associação, de 79.173 hectares, junto com o seu cinturão, ela irá chegar a 150 mil hectares, que seria uma área de preservação extremamente adequada, para as preservações, como o senhor Lindoar já acabou de falar, das espécies e todo o impacto ambiental, sem dizer que, dentro desta área, ela foi remanejada e elaborada estrategicamente, pois essa área que está planejada aí, georreferenciada, né? Ela tem possível acesso por duas áreas, que onde, no meio do extremo hemisfério sul dela, tem a base de aproximadamente dois quilômetros da, hoje já existente, do próprio IBAMA, né? De preservação, que tem acesso pela estrada vicinal da reta, pelo município de Açailândia. E também tem, pelo outro lado, noroeste, nós temos também a parte do acesso pelo pé agrupi, no município do Itinga. Esse trabalho, senhor João Novaes, eu acredito que é extremamente técnico, é extremamente satisfatório para tanto o Estudo Chico Mendes, para as 40 mil pessoas que estão ali no meio rural, entendeu? E que satisfaz tanto o impacto ambiental como social, não agredindo. Sem dizer ainda que um levantamento técnico feito por essa associação não irá esses 79, esses quase 150 mil hectares que estão no coração da pré-Amazônia, da área de preservação, afetar mais do que 100 famílias. Que essas 100 famílias serão muito, muito menos do que 100, poderão ser indenizadas, ou mesmo poderão ser remanejadas para assentamentos e outras gravas de terra. Então, nós podemos observar também a questão que ele levantou dos conflitos internos que tem dentro da Rebil. E eu quero dizer agora, em cadeia nacional para todos, que essa história de ter maconha, plantio de maconha, de entorpecentes dentro da Rebil, da suposta Rebil Gurupi, é discrepante, é fora do comum. Pois está mais que provado que a Rebil Gurupi, ela possui um pique de mais de 270 quilômetros e dentre eles tem 45 quilômetros com confrontante com a FUNAI, a área da FUNAI. E claro, amigos, onde estão os plantios de maconha, está na área da FUNAI, na área indígena. E quando os agentes do IBAMA, mal informados, vão lá, que não têm as próprias demarcações da Rebil, não sabem nem onde há a delimitação da Rebil, vão lá apreendem a maconha de pessoas inconvenientes que estão dentro da área indígena, má administrada pela FUNAI, por sua vez, certo? Eles jogam em cadeia nacional, no jornal nacional, no jornal estadual, dizendo que é dentro da Rebil para agredir os produtores rurais e não aos índios que estão ali alojados. É isso que eu quero dizer quanto à maconha. Quanto também à questão de desapropriação de áreas lá, só concluir por último que é a questão que o senhor me pediu que eu não posso deixar o senhor sair sem essa informação, já que os agentes do ICMBio se ausentam desse tipo de fiscalização. A questão da desapropriação é a área da questão do senhor José Escócio, que ele tem propriedade desde 83, escriturada, e que essa mesma propriedade eu tenho, a certidão de ter o meu escritório e posso disponibilizar o senhor. E essa propriedade, inclusive, já foi financiada pelo BNDES. e esta área, ele foi invadido por aproximadamente 30 famílias, que essas 30 famílias não foram homologadas pelo INCRA e muito menos, e como o governo não pode indenizar, é obrigatório a arbitrariedade de retirar aquelas daquele meio, sendo que é propriedades particulares. Muito obrigado. Obrigado, Gregory. Eu vou passar a palavra para o João Novaes, depois dele nós temos mais um bloco de três e eu para encerrar. Eu ainda não falei. Vamos lá. Tatiana, bom, em geral, acho que você coloca, você reforça as questões que a gente está trazendo aqui. A única questão, talvez, assim, já buscando reforçar aqui a objetividade com relação a essa questão da proposta da rede de limitação, que já tem sido falada e você está trazendo, já, inclusive, tentando clarear um posicionamento a partir de outras falas também. A princípio, eu tinha reforçado o quê? A Rebio, ela não é, ela não tem uma situação idêntica em cada pedaço da unidade. Ou seja, a situação ao norte da unidade é diferente da situação que está ao sul. Eu quero dizer, Gregório, já ir reforçando, eu respeito e acho todo esforço que qualquer cidadão e muito mais de quem está lá no local e muito mais de quem se esforça a estudar e a apresentar uma ideia qualificada como uma sugestão importante. Agora, independente disso, eu quero lembrar que por mais boa vontade que a gente tenha, existe procedimentos técnicos que garantem o conteúdo necessário para que a gente não fique vulnerável. E quando eu digo a gente, é todos nós, porque não é uma questão de que o ICMBio contra a sociedade, se o ICMBio errar, perde todo mundo. Quando o ICMBio perde, perde todo mundo. Quando a unidade perde, o ICMBio também perde. É por isso que nós temos que buscar uma outra forma, mas é respeitando a responder. porque eu tenho um receio aqui, é alguém imaginar, por exemplo, que independente das dificuldades que possam existir para o que foi apresentado, alguém imaginar que esse desenho que foi apresentado ali é uma coisa objetiva que está sendo apresentado e negociado para ser feito. Sinceramente, eu faria aqui umas três críticas ao recorte. Então, para começar, para ninguém imaginar aqui que alguém pode dizer, dá uma expandida aqui em tal região que é provável que seja desafetado. Aí, o que acontece? Aumenta a necessidade da fiscalização. Aí, uma das preocupações que é a gente evitar que a ação de fiscalização seja o instrumento para ir solucionando o problema enquanto não tem um definitivo, que é o que a gente está querendo evitar, porque, para mim, a necessidade de fiscalização é indicador de problema de gestão. A gestão está ruim, tem que ter fiscalização, pelo menos na área de unidade de conservação. Eu não sei, talvez, em qualquer problema que envolva crime, mas, no caso de unidade de conservação, não tenho a menor dúvida. Quanto mais necessidade de fiscalização, mais fragilidade nós estamos tendo na gestão. E, infelizmente, não dá para a gente expressar que há necessidade de fiscalização na grupia. A fiscalização está sendo feita como deve? Ela está sendo feita na intensidade que deve? nos locais que deve? Talvez a gente tenha tendo problema e queremos conversar. Nós queremos conversar. Queremos conversar de forma transparente. Não é uma questão aqui de ficar fazendo ninguém, ficar fazendo ação na surpresa na casa das famílias. Não é isso. Isso não pode ser feito. Especialmente quem nós vamos ter que abrir, instruir processos e dialogar abertamente, mostrando, pegando documentação, o que é que tem, o que é que não tem. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que vai ter família que o benefício pecuniário a ser recebido numa indenização não vai ser suficiente para garantir a dignidade de uma saída para algum local. Nós vamos ter que negociar com o INCRA áreas para reassentar essas famílias. E que, possivelmente, muito mais negócio do que ficar reativando estrada e ficar buscando soluções de infraestrutura em locais com muito mais acesso, com acesso muito mais difícil, pode ser a garantia de áreas que nós possamos ter disponíveis próximo aonde as famílias vivem fora da Rebil. Eu só queria ponderar com isso o seguinte, eu não estou aqui dizendo que é apenas essa a solução. A proposta é, vamos tratar cada caso por área da unidade, vamos dialogar lá o Ministério Público se dispôs, eu acho que vai ser um ator importante para todos nós. Nós precisamos, todos nós precisamos ter tranquilidade e segurança jurídica. Eu acho que a principal questão agora é, primeiro, não ficar achando que tem uma solução fácil, que o que o ICMBio está dizendo aqui, o Michelin está dizendo aqui, não, está resolvido, vocês têm direito, ninguém vai, está resolvido o problema. Não está, nós vamos ter muito trabalho. Todos nós vamos ter muito trabalho. E aí, independente de todas as mazelas históricas e os problemas acumulados e os problemas acumulados de 30 anos, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para lembrar, primeiro, que nós todos temos que ser responsáveis pelo direito de cada família que está lá, os mais legítimos ou os menos legítimos, e com ter tranquilidade para ter transparência para abrir o jogo e dizer na cara, e dizer com o que é a situação de cada um, inclusive para que se quiser buscar na justiça, pode ser que até consiga uma decisão diferente do que o entendimento da União com relação a determinados direitos. Agora, também, nós temos que ter tranquilidade para dizer que todos sejam responsáveis pela questão ambiental, porque muitas vezes, por conta dos erros que o próprio ICMB ou o IBAMA ou o governo do Estado eventualmente, porque teve título sendo liberado dentro da Rebil em área da União, quando já era Rebil, levando pessoas a terem expectativa de terra sem ter a possibilidade de ter assentamento naquele local. Talvez, Vigoro, tenha sido um problema da sua família ter recebido o título na boa fé em uma área que não podia ter recebido. Pela legislação, o título é nulo. E o ato de eliminação desse título, inclusive, era crime, porque o gestor público não podia ter liberado uma área que já tinha uma reserva biológica criada. Aí, hoje, tem um problema. Hoje, tem uma família na expectativa de direitos porque recebeu um título. E onde tinha título antes da reserva? Não, então, são casos e casos. O título antes da reserva é uma coisa, o título depois é outra. Com licença, senhor. O que eu estou querendo dizer é que isso não, não estou nem dizendo que foi o caso, só que nós sabemos de casos, nós temos casos comprovados assim. não estou querendo particularizar. Eu estou querendo mostrar como as situações são complexas. O desafio e o compromisso é nós não podemos desprezar nenhuma família por conta de que ela foi vítima de um erro de um agente de um órgão estadual ou de um órgão federal. Nós não podemos chegar agora e dizer azar seu, é uma pena, tchau, nós vamos ter que trazer daqui. Então, talvez um primeiro compromisso, por isso que é importante a gente tem na mesa permanente o governo do estado, o governo federal, o INCRA tem que estar presente com a gente. Nós temos diálogos permanentes hoje acontecendo com o INCRA para contribuir com a discussão desses problemas. Hoje de manhã nós tivemos reunião com o presidente do INCRA. Não foi para tratar especificamente sobre o grupi, mas já era no esforço para tratar situações como essa nas unidades de conservação de forma conjunta. Então, eu acho que esse, talvez até uma sugestão era o INCRA estar sendo convidado para participar dessa reunião no Ministério Público. E no conselho gestor já está. Então, assim, nós vamos ter a reunião, o nosso fórum permanente, que o conselho gestor da unidade não é uma coisa do ICMBio, é uma coisa nossa. É um momento em que a gente se junta para dizer nós fazemos a gestão da unidade. Não é um local lá, ele não é um conselho deliberativo, mas é um espaço que a sociedade está lá com o seu direito, com o poder de voz, igual ao gestor da unidade. é para construir propostas, soluções de problemas. Então, isso responde já aqui à questão que o Olindo Arte colocou. Uma situação não elimina a outra. Ou seja, nós não podemos, a legislação brasileira, inclusive, não permite isso e o bom senso também não permite. O debate não é de sacrificar vidas humanas para preservar espécies. Talvez, inclusive, historicamente, tenha acontecido o contrário. Às vezes, sob a alegação de que é para beneficiar vidas humanas, para melhorar a qualidade de vidas humanas, nós sacrificamos muitas espécies e muitas já desapareceram. O que a experiência mostra é que quando a gente não despreza nem uma das duas, é que está certo. Então, não é uma ação eliminatória. Por exemplo, se uma unidade de conservação é criada e nós indenizamos as famílias que têm algum direito para estar lá, para que elas tenham acesso a políticas públicas em outro local, nós não estamos eliminando direito de famílias. Então, assim, esse debate, o debate de troca de benefícios, ele não existe. Existe, é benefício para todo mundo. Tem que ter benefício para a conservação sem prejuízo de famílias. Mas a legislação define quais são esses prejuízos que são a forma de evitar esse prejuízo. É uma indenização justa, mas não quer dizer que a família vai poder ficar lá no meio da floresta, porque ela quer plantar. O cara é agricultor, é pecuarista. Nós não podemos dizer, você vai ficar aqui vivendo nessa casinha, não pode tirar uma casca da árvore, porque a espécie tal que comece a casca e ela é que garante que aquela outra espécie fique lá. Não podemos, é muito melhor, é muito mais digno essa família receber a indenização, ir para outro local, viver com dignidade e a reserva está lá, beneficia na região. Então, o esforço, e aí a minha proposta é que, em vez de a gente já começar discutindo agora o que seria rede de limitação e recorte de área, vamos olhar cada pedaço da unidade por partes. Eu não sei, eu nem dizer aqui agora, talvez a primeira reunião podia já separar quais são essas partes, não hoje. A região norte, qual seria a área, a região sul, a região oeste, através disso, a gente vê quais são os grupos que representam cada setor em cada uma dessas áreas pela diversidade, porque com todo o esforço da Aprovale, você sabe que tem grupo diferente que você mesmo não tem uma atuação local, então a gente também não pode estar tratando só com uma representação e depois sem responder porque não dialogou com outro grupo. Então, a partir daí, nós vamos começando a ver o que é que é viável e o que é inviável. Talvez daqui a alguns meses a gente já possa ter um primeiro desenho das viabilidades e aí poder apresentar uma proposta mais qualificada para a ministra, inclusive, porque é difícil para a ministra simplesmente receber uma proposta, sair cortando as unidades, diminuir as unidades, quando na verdade o Brasil, a sociedade brasileira também está indo para as ruas, como tem manifesto programado aí pedindo a um aumento de unidade de conservação, porque nós ainda não atingimos a meta que nós nos comprometemos para o Brasil de conservação da nossa biodiversidade. Então, nós não podemos tratar isso como uma disputa e nem como uma ação eliminatória, e sim como uma soma de esforço que não pode desrespeitar o direito do povo brasileiro que está lá legitimamente, independente de quem foi induzido a erro ou que induzir o erro, nós temos que olhar cada um, dialogar com cada um, instruir os processos e avançar nisso. Eu queria só aproveitar aqui a tua fala e fazer uma seguinte sugestão. A Tatiana está terminando junto com a nossa assessoria técnica aqui da casa a proposta de um projeto de lei, um decreto legislativo ou só vai ser projeto de lei em PL? Tá, um projeto de lei onde se propõe uma nova reserva, uma nova demarcação do espaço que está lá sendo conciliado. Então, se você está abrindo aqui essa possibilidade de nesse conselho consultivo e dentro do Instituto se discutir essas soluções, então a gente poderia, Tatiana, segurar, porque nós íamos dar entrada já na semana que vem, já estamos com a proposta dos limites, vamos segurar, junto com esse conselho e com o nosso diretor João Novaes e o Vicentinho que é o presidente, a gente discutiria essa proposta, tenta esgotar uma solução conjunta e aí, mesmo que isso demore, como ele falou, alguns meses, dois, três, quatro meses, mas o importante é que a gente faça uma coisa consensuada governo, sociedade civil e o Congresso e aí a gente daria entrada em uma nova proposta. E isso conversado já com alguns líderes aqui, inclusive com o Sarney Filho que colocou se houver uma saída aqui conjunta, ele é o primeiro a apoiar dentro da Comissão de Meio Ambiente e aí a gente chama os outros líderes dos outros partidos e com certeza a gente conseguiria aí um regime de urgência aqui dentro da casa para poder colocar em votação. Então, fica já esse pactuado, essa possibilidade de nós construirmos um projeto de lei conjunto onde pudesse ser consensuado com o governo e daí a gente já partir para uma solução concreta. O senhor concorda, doutor João Novaes? Sim, eu acho que o fundamental agora é buscarmos porque a ideia do projeto de lei a gente já está partindo do princípio que não é possível solucionar apenas com a regulação fundiária e possíveis reassentamentos. Eu queria, a proposta era vamos fazer o trabalho nesses meses que nós estamos falando aqui talvez a gente pudesse na primeira reunião fazer um plano de trabalho aí definir o tempo para não dizer aqui esses meses depois é quatro a gente falou que era dois vamos fazer um plano de trabalho para isso mas que seja uma coisa que nem seja a perder de vista nem seja também inviável. Uma coisa execuível que tem para fazer. Mas que o produto seja analisar caso a caso e avaliar a viabilidade ou não a aposta é o reassentamento da família indenização de todas as benfeituras e dos imóveis de quem tem direito a isso que está lá que está reivindicando em direito a indenização abrir os processos por exemplo nós temos que abrir os processos ainda que seja para poder discutir uma possível desafetação a desafetação por quê? Por quem? Porque senão nós podemos ser acusados depois de estar legitimando por exemplo situações irregulares ainda que seja para alguém que chegou lá que não tem o título mas teria direito a ter se não fosse a unidade dizer não eu não tenho o título mas eu estou aqui há 30 anos antes da unidade ser criada então assim a proposta era vamos criar um esse espaço integrado com representações diversas olhar caso a caso ver a quantidade de proprietários e parceiros a gente levanta e faz esse trabalho e identifica a viabilidade é viável discutir a indenização quanto custaria a indenização quanto custaria quanto de terra nós precisaríamos para reassentar as parceiras bem que eu queria só te pedir uma parte definido isso a gente visualizaria talvez o contratório mas é aí que eu queria te pedir uma parte eu só entrei com esse decreto legislativo 914 pedindo para assustar o 95614 de 88 justamente por conta disso porque por mais que o governo queira indenizá-los não vai poder porque tem um prazo no decreto de 88 eles tinham o governo tinha 5 anos depois da publicação do decreto para você fazer a indenização de quem está lá dentro então hoje mesmo que você quisesse indenizar nós não temos meios legais para indenizar eu sou daqui titular da comissão de orçamento já pedi para a nossa equipe técnica levantar primeiro nós não temos caminhos legais para a união indenizar e segundo não tem nem previsão orçamentária para esse fim então fica de novo insistindo nessa situação de que de que vocês sentando o governo junto com os moradores que estão lá dentro e repactuando uma área que veja bem a área do produtor lá do Gregory lá não tem mais como ser biológica porque já está lá já está trabalhada a terra dele ele já está produzindo ele já está tudo agora o Gregory ele pode ser um grande fiscal da união né da sociedade lá para não deixar a área que ficou reservada dizer olha Gregory não deixe ninguém mexer aqui nessa área que está reservada você é o fiscal dela então ou seja as pessoas que estão ao redor as famílias que estão lá dentro poderiam ser esses verdadeiros fiscais do CMB devem chegar lá olha aqui vocês não vão entrar não vão tirar essa madeira aqui porque vão prejudicar a nossa posse aqui dentro e a nossa propriedade então vamos construir nessa mesa eu acho que dá para achar uma saída doutor João não tudo bem só uma ponderação com relação à questão do prazo da caducidade é que na verdade nem o instituto o instituto não trabalha com o cenário de caducidade por conta de decisões do próprio judiciário em ações judiciais que reclamam a caducidade de decreto a justiça tem tem dito aí hegemonicamente de que o princípio da precaução e a a defesa do meio ambiente ela prevalece sobre a caducidade de decreto porque é o interesse do coletivo é o interesse do público que prevalece sobre o próprio prazo aí nessa mesa o Ministério Público Federal já vai ser importante até para provocar a justiça nesse entendimento então vamos aqui para a última rodada passar a palavra para o senhor Evandro Moreira daqui da morador da região do Gurupi e membro da ProVale o senhor aperte ali seu João seu Evandro o senhor tem três minutos tá obrigado eu gostaria em primeiro lugar de parabenizar o nosso presidente o deputado Herbton pela pelo nosso presidente também da da associação Gregory entendeu pela essa brilhante iniciativa quem saiu de lá do mato para estar aqui no Congresso Nacional já é uma tremenda vitória eu gostaria só de alertar o nosso doutor João em um sentido que eu falei numa reunião lá com Vicentinho é bom que o senhor fica ciente de uma coisa doutor sem a classe rural ali dentro ali dentro essa reserva está morta por que que ela está morta porque já existe grupos extra entendeu Grólia extra reserva que estão esperando justamente isso a saída dos produtores para invadir a reserva então essa parceria para a sobrevivência da reserva porque nós não estamos defendendo a destruição da reserva engana-se aquele que está pensando nisso seria interessante Herbton dentro desse processo uma parceria com todos os produtores rurais um compromisso um compromisso tácito para que a reserva prevaleça não por um bom tempo mas pelo resto da vida isso é interessante para nós e também aproveitar a oportunidade para convocar também nas próximas reuniões os nossos prefeitos da região que atende a reserva Centro Novo Zé Doca São João do Caru Bom Jardim vocês os que vieram aqui parabéns os que não vieram mandaram representantes parabéns também mas nós precisamos de todos gestores públicos tanto só na direção do executivo como também na direção das câmaras municipais que são porta-voz verdadeiros do povo e das associações esse debate tem que ser integrado obrigado gente senhor obrigado senhor Wandro pela participação eu passo a palavra para o senhor Edson Nunes alô gostaria de agradecer a palavra do doutor João Novaes e reiterar que eu também tenho observado o quanto ele o discurso dele é diferente e equilibrado e eu tenho certeza que ele tem bom senso para poder analisar todas essas questões é a nova geração como falou o deputado Everton mas eu queria dizer também que é bom observar que hoje vale mais um um besouro do que um ser humano essa psicose ambientalista ela não pode trazer prejuízo à vida além dessa psicose ambientalista nós temos observado uma que a bandeira da ditadura mudou de cor ela agora é verde de vermelha passou a ser verde nós podemos lembrar o que está acontecendo hoje lá no na construção de Belo Monte verdadeiros tesouros arqueológicos estão sendo destruídos e ninguém fala nada enquanto enquanto que nós estamos lutando para sobreviver na nossa zona rural com nosso plantio com a nossa sobrevivência e também querem destruir ou seja o que está em jogo é o meio ambiente ou são os interesses internacionais porque nós estamos vendo Belo Monte sendo construído com dinheiro do BNDES para fornecer energia para grandes grupos estrangeiros que se instalarão no Brasil que precisam de energia precisam de eletricidade mas o meio ambiente ali não está sendo levado em consideração não porque o que vai ser inundado de área representa não só a morte dos tesouros arqueológicos mas a morte das pessoas quantas pessoas que moram que residem que nasceram de comunidades tradicionais indígenas e etc que vão ser deslocados ou empurrados para fora das suas áreas então acho que nós temos que ter bom senso o país precisa respeitar o ser humano porque nesta onda de que nós temos que defender o meio ambiente está sendo empurrado goela abaixo dentro do para dentro do ser humano há toda a arbitrariedade causada pelo interesse de ONGs internacionais que defendem investimentos de grupos capitalistas portanto eu acho que o melhor cenário é o diálogo é o acordo de permanência de toda a população naquela região para que todos continuem sobrevivendo dali e mantendo a floresta que ainda existe em pé mantendo a natureza que ainda existe preservada eu quero dizer também que ali dentro conclua senhor presidente quero dizer que ali dentro o ICMBio não tem nenhuma regularização fundiária em sua posse a mesma legalmente não pode derrubar nenhum título dentro que ainda o próprio decreto caducou ou seja o ICMBio não tem legitimidade para derrubar os títulos definitivos das pessoas que moram ali dentro que residem ali desculpe eu ser chato com o tempo mas eu queria pedir 20 segundos para o presidente concluir ok então quero dizer a melhor saída é o diálogo é o acordo e eu gostaria que o doutor João Novaes levasse essas nossas palestras aqui essas nossas ponderações e levasse com muito carinho porque nós também temos respeito pelo meio ambiente ok muito obrigado senhora Sandra Guiá socióloga vai encerrar aqui esse bloco desperte lá por favor bom boa tarde meu nome é Sandra Guiá eu estou aqui como militante de movimento social conheço a Rebio as comunidades tradicionais o Efton já me conhece sou ligada sempre fui ligada a movimentos de trabalhadores rurais sou filha de trabalhadora rural tenho muito orgulho de dizer isso conheço muito bem essas causas e queria que o senhor fizesse algumas observações doutor João eu conheço desapropriação talvez tão bem quanto qualquer jurídico em relação a isso fui obrigada a estudar legislação em relação a desapropriação pelo fato de ter sido durante 20 anos e continuar sendo militante em movimento de trabalhadores rurais e uma questão que você deslocar família desapropriar famílias isso não existe não é não existe essa possibilidade como que nós vamos pegar uma família que tem 40 hectares e pagar ela um valor insignificante porque o senhor sabe que o que é que o pobre tem lá ele tem uma linha de roça ele não tem cerca de arame farpado ele não tem açude para ser idenizado e uma casa de taipa a idenização dele doutor não vai dar nem para pagar uma carroça para levar as coisas dele lá para uma periferia onde ele vai se transformar no mendigo primeira coisa então desapropriação desapropriação não cabe nesse processo para mais de 30 mil pessoas que estão lá eu conheço cada situação lá dentro e sei de todas essas particularidades que existem as pessoas que estão aqui presentes sabem disso uma outra coisa vou falar do município de centro novo porque a Jesus está aqui que está representando o senhor e eu já trabalhei lá e conheço cada área ali andando a pé tanto a reserva indígena tanto as reservas indígenas quanto a reserva biológica do Gurupi e quer dizer eu vou dar um exemplo se o senhor sair de centro novo da sede do município para ir para a rural Zebu entre o município e a rural Zebu você vai ter uma área da reserva e logo o senhor chega numa área branca ou seja para eu ir para o final de centro novo eu tenho que andar 450 quilômetros ou ir por Zedoca ou ir por Paragominas porque simplesmente eu não posso passar por dentro da Rebil aí me diga como que eu vou como que o município vai fazer política pública na outra ponta do município se não tem nem como ter acesso então quando vocês forem estudar esse mapeamento é necessário que os seus técnicos que os seus técnicos vejam esses detalhes e quando o senhor for falar em desapropriação que é uma palavra muito bonita e aí vocês chegam olha assim o caboclo olha o teu benefício aqui tu recebe em dinheiro o resto tu vai receber em TDA o caboclo fica tentando saber o que diabos é TDA lá no interior ninguém sabe o que é TDA não senhor é mais uma enrolação porque ele vai pegar um título podre da dívida agrária que não serve para coisa nenhuma e que ele nunca vai receber coisa nenhuma então vamos pensar uma forma realmente cabível e possível de se resolver não é chegar lá com esse discurso bonito porque a gente está cansado de discurso bonito discurso bonito para fazer discurso bonito eu vou lá dizer para eles tudo bonitinho e digo mais para o senhor aquilo lá é um barril de pólvora e se a gente quiser a gente acende estopim e quero dizer para o senhor o seguinte eu estou acostumada a colocar 20 mil pessoas na rua e não vou hesitar um minuto se for convidada a mais uma vez estar na rua e não é esse movimento bonito aí não é movimento sem terra mesmo chefe um saco de farofa de ovo na rua eu estou acostumada a passar 60 dias acampado eu já vim do Maranhão para cá de pé preciso ter uma ideia na primeira marcha dos sem terra pela CPT então já estou acostumada a passar 47 dias no mato comendo palmito de palmeira então vamos tentar chegar a um consenso que a gente quer que é um acordo viável e possível e que o ICMBio veja isso é só isso que a gente quer para não ter mais um problema social no Maranhão muito obrigada passo a palavra agora ao seu João Novaes Sandra eu acho que a sua última colocação aí talvez tenha sido o que eu tenho proposto aqui desde o começo é exatamente isso vamos sentar e vamos fazer isso de forma construída talvez até a única discordância que eu tenho na sua fala foi quando você falou que os seus técnicos façam o que eu estou propondo é que a gente faça estou falando que o conselho gestor vai se reunir a partir de julho pela primeira vez a unidade a Rebil vai ter um conselho gestor eu acho que isso é uma a Tatiana já inclusive reforçou isso aí porque é um momento que a gente diz a sociedade e as organizações governamentais que atuam na região vão fazer parte da gestão e a gente vai construir isso junto então assim vocês vão estar participando desse processo nós vamos esse período aí que é a primeira reunião lá no Ministério Público vamos formar o plano de trabalho você vai estar participando dessas discussões eu estou propondo apenas que seja analisado deixa eu inclusive registrar aqui quem é que integra o conselho gestor até porque não tem nenhum problema de que alguma entidade eventualmente que não esteja aqui não possa ser incluída mas só para vocês terem ideia do que já está na portaria publicada no Diário Océu do dia 20 de maio só senti falta aqui do representante do congresso pois é mas o congresso já faz parte de qualquer espaço governamental pela própria natureza da instituição mas vamos lá da administração pública tem o ICMBio é apenas mais um a FUNAI a Universidade Federal do Maranhão o campus lá de Açailândia a gerência executiva lá do IBAMA a própria Universidade Federal do Maranhão com sede em São Luís o Museu Paraense Emílio Gilde o ITER do Maranhão o ITERMA a UEMA que é a Universidade Estadual do Maranhão a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos e dos Recursos Naturais do Maranhão a Polícia Militar do Maranhão a Prefeitura de Paragominas a Prefeitura de Bom Jardim a Prefeitura de Centro Novo a Câmara Municipal do Centro Novo bom, esses são as governamentais aí vamos ver aqui quem é que depois a gente pode inserir mais que ter faltando sociedade civil Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Guarantã do Norte Maranhão Associação dos Produtores Rurais do Vale do Gurupi a ProVale Associação dos Produtores Rurais Moradores do Aeroporto Associação dos Pequenos Trabalhadores e Produtores Rurais do Rio da Onça 2 Associação dos Pequenos Produtores Rurais Vila de São Francisco Rio da Onça Associação dos Pequenos Agricultores de Colômbio dos Palmares Vila Bom Jesus Associação dos Moradores e Produtores Rurais São Pedro Açudinho da Vila Souselândia Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Nova Esperança Fórum de Políticas Públicas de Buruticupu Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascaran da Açailândia CKBV Florestal do Grupo Siquel Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré Viena Siderúrgica Ok Bom Essas são as instruções que estão previstas Se vocês já verificarem Não precisa ser agora não Se lembra de algum que não esteja nessa lista No site do ICMBio já está lá inclusive essa portaria está lá à disposição A gente pode incorporar no processo sem nenhum problema Agora qual é o desafio? O que a gente está se comprometendo aqui é a partir dessa reunião que vai acontecer com o Ministério Público que ele vai compor com a gente para evitar inclusive que a gente discuta uma coisa aqui e aí depois vem uma ação judicial que faz tudo porque a decisão judicial ela prevalece e é necessário num país democrático de direito que prevaleça mas a gente pode construir junto para não ter nenhum tipo para não ter ninguém fora do processo A participação do Parlamento nisso acho que essa iniciativa que está construindo aqui hoje ela na verdade está dando um enriquecimento a esse processo que a gente só talvez não conseguisse porque são atores importantes o papel do deputado Everton nesse processo ele é decisivo para qualificar para construir as pontes que eventualmente precisem ser construídas mas assim para mim está muito tranquilo esse desafio e que a gente possa ter coragem e tranquilidade são duas palavras para todos nós e eu não estou falando isso aí só para o ICMBio não é para todos nós porque se a gente for ficar preso no acúmulo das injustiças a gente nem discute mais porque é tanta injustiça eu quando me formei em direito aos faz tempo aos 23 anos não faz tanto tempo assim não eu quando eu me formei eu disse eu quero advogar para os movimentos faciais eu quero ser advogado de sem terra esse negócio advogado para a empresa não dá certo não tirei o AB no mês seguinte eu estava advogando para o MST seis meses depois eu era advogado da CPT pouco mês depois eu passei na verdade minha referência principal de advocacia antes de militar na área ambiental mais especificamente até ter virado superintendente do IBAMA e ter passado no concurso do ICMBio antes a minha referência foi a advocacia na pastoral da terra eu sinceramente acho que vocês suportaram muito até hoje a questão é a gente tem duas hipóteses uma vamos acabar com as pontes e estourar logo já que não fizemos isso antes agora vamos encerrar o diálogo e vamos para os extremos pode ser que algumas coisas aconteçam de bom e outras não ou vamos construir isso junto agora independente das mazelas que já foram feitas independente dos equips que foram cometidos independente da boa vontade de muita gente inclusive de analistas ambientais que construíram parte desse processo para o bem com alguns ajustes com alguns erros mas que tem muita gente também com boa vontade querendo construir uma coisa pensando no coletivo eu acho que se a gente tiver a compreensão de que tem vários direitos em jogo tem direitos de um coletivo Brasil tem vários brasileiros toda a população brasileira se beneficia da conservação ambiental mas todo brasileiro se beneficia em cada momento que uma família vive melhor em cada vez que alguém deixa de ir para a cidade em cada vez que uma injustiça deixa de ser cometida todo brasileiro também se beneficia o esforço que eu estou colocando aqui para a gente também não ficar achando que tem uma promessa aqui de que tudo vai ser resolvido que não é isso o que a gente está propondo é o seguinte vamos sentar nesse espaço que está sendo construído para num período menor possível que a gente coletivamente compreenda que é o necessário para fazer um trabalho sério vamos sentar e olhar pedaço e pedaço da Rebio para avaliar qual é a melhor forma de resolver o problema terminado isso nós vamos preparar um documento e vamos levar para a ministra produto de um diálogo local com a participação de vários órgãos estaduais e federais pode ser que a gente se convença e aí meu sonho e meu esforço com a equipe nossa vai trabalhar com isso e a determinação do presidente Vicentinho e da ministra é que todo o trabalho possível para que haja transparência e envolvimento para que o processo final seja de um consenso porque se o interesse que foi a finalidade da criação da Rebio for cumprido e garantir que o direito de cada família também seja a princípio esse é o objetivo o que não tiver de consenso nisso vamos analisar casa a casa e vamos ver como é que a gente caminha eu acho que a partir daí nós vamos saber daqui a alguns meses o que é que não teve consenso aí vai ser muito mais fácil tratar ele porque hoje a gente está com um problema do tamanho do mundo e aí fica difícil e para concluir porque eu tinha tido a pergunta do companheiro aí eu tinha deixado de responder no anterior mas eu vou dizer vou responder para concluir aqui que é a questão do orçamento prévio para desapropriação de imóveis quando a OCE é criada não há não há previsão orçamentária automática na criação de unidade agora o que não quer dizer que não tem a previsão da indenização o fato para não prejudicar os proprietários é a garantia da permanência da atividade existente antes da unidade muitos conflitos em muitos casos que surgem é porque há um a expansão de produção ou pessoas compram a terra na expectativa de cultivar e aí surgiu o decreto e a pessoa não começou a cultivar e não tem mais direito de desmatar mas aí mesmo a indenização não vai poder indenizar pelo que não foi utilizado pela benfeitura que não foi realizada então nesse caso há um esforço inclusive a ministra tem demandado para nós a elaboração de um plano de regulação fundiária uma série de iniciativas estão sendo instituídas no âmbito do ICMBio inclusive na forma de promover a ação de regulação fundiária para que possa ser levada uma proposta para o presidente Dilma de algo que possa ser mais factível do ponto de vista até de ter recursos financeiros da União além do que é destinado até hoje e não haja uma certa lentidão como historicamente marcou o processo de regulação fundiária então tem um momento novo que eu acho que a própria presidente está questionando para que os processos novos de criação de unidade sejam feitos já com a previsão de recursos orçamentários ou com a identificação de onde esses recursos virão pode ser compensação ambiental como está acontecendo com alguns processos de unidade de conservação que estão sendo criados agora e a última coisa Sandra que eu quis dizer eu tinha comentado anteriormente talvez você não tenha percebido primeiro que nós não utilizamos TDR na regulação de unidade de conservação perdão TDA nós não utilizamos TDA TDA é só para aquisição de imóveis de latifúndio quando o INCA faz para a reforma agrária nós indenizamos a terra e a benfeitoria com dinheiro segundo lugar é verdade eu comentei isso inclusive anteriormente talvez eu não sei se é porque você achou que foi insuficiente a minha fala ou talvez você tenha dado uma saidinha a parte do público das unidades de conservação no caso da grupi nós temos uma quantidade significativa o que vai ser indenizado ainda que tenha um título totalmente legalizado é insuficiente para ter dignidade de que a lógica da indenização é ele vai pegar o dinheiro ele vai escolher para onde vai comprar outra terra e vai viver com dignidade essa é a lógica da indenização parte do público não tem essa garantia a própria lei do SNUC já prevê para comunidades tradicionais o direito ao reassentamento ou seja é indenizado pelo que tem lá que pode ser um valor não satisfatório para garantir da dignidade mas vai sair de lá para uma terra destinada pela União e é isso também que a gente quer construir junto talvez o processo por isso eu queria ponderar vamos conversar com calma cada caso porque para muitas famílias pela situação que está vivendo hoje às vezes era melhor sair um grupo de uma região e ir para outra terra e deixar recuperar em algumas áreas para criar conectividade de blocos do que ficar falando apenas desafeto onde tem gente talvez a gente fique criando uma coisa que nem vai ter como parecer uma reunião da conservação e nem vai resolver o problema das famílias que vão ficar esperando durante muitos anos por infraestrutura agora não podemos botar mais a coisa embaixo do tapete vamos agir com claridade com clareza com transparência que alguma coisa consistente que vai ser fácil para todos nós defendermos juntos doutor João se o senhor me permite se o senhor me permite se o senhor poderia me dar um exemplo de uma desapropriação de meio ambiente que foi indenizada até hoje sim porque o Valo de Jequitinhonha tem mais de 40 anos não receberam até hoje Carolina tem 12 anos não recebeu e eu fiz uma pergunta para o senhor também se vocês tem mecanismo de avaliação se vocês não tem quem avalia então nós temos embora nós nós temos sim tem uma coordenação geral de consolidação territorial que tem uma equipe que é qualificada para fazer essa ação essa equipe é insuficiente mas ela criou uma expertise e nós estamos criando parcerias agora mesmo nós estamos fazendo contrato com universidades com parcerias com o INCRA com o Instituto de Terras Estaduais então nós estamos criando uma gama de serviços que é uma etapa nova no processo de regulação fundiária que não tinha antes agora o próprio ICMBio ele faz por exemplo o problema maior é porque com o passivo que é de milhões de hectares são mais de 10 milhões de hectares de áreas a ser adquiridas os 20, 30, 40 mil hectares que são adquiridos todos os anos ainda não estão resolvendo o problema mas aí nós temos hoje que é esse desafio que a Ministra como eu estou a primeira resposta nós estamos adquirindo imóvel todo dia tem imóvel sendo incorporado pelo ICMBio todos os dias esse inclusive foi uma novidade porque essa coordenação geral ela não existia na época do IBAMA depois da criação do ICMBio foi estruturada uma área específica para isso por isso que também é uma unidade de estruturação então a partir da da primeiro momento que foi qualificar uma equipe mínima para fazer esse trabalho agora com a expansão através de contratos nós vamos contratar empresas que vão fazer trabalho de campo só que nós temos uma equipe agora que pode fazer a gestão desses contratos por exemplo não tínhamos então essa etapa é a nova etapa de ganhar escala e tem os recursos por exemplo os recursos de compensação ambiental por conta dos grandes empreendimentos eles estão chegando agora com um volume maior então nós vamos poder ter recursos que antes a gente não tinha para essa finalidade também ok eu gostaria primeiro de agradecer aqui a presença de todos vocês nós sabemos nós sabemos que muitos aqui tiveram que largar os seus afazeres do dia a dia para poder chegar aqui na nossa capital federal ontem tinham dois ônibus mobilizados para vir para cá e devido aos manifestos que nós tivemos aí na Belém Brasília eles ficaram impedidos de vir e eu acho que por um lado foi até bom porque aqui deu para se fazer um ambiente mais de reunião de entendimento para daqui a gente pactuar já uma agenda daqui para frente eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram aqui o uso da palavra alguns com um pouco mais de excesso até tem peço desculpa mas é importante João Novaes entender que não é a pessoa que eles estavam falando nem você nem a Tânia mas aqui essas vozes aqui é uma demanda reprimida de muitos e muitos anos de famílias que vem aí se sentindo realmente coagidas pelo mesmo Estado que deu a mão para elas em um outro momento eu digo em um outro momento porque você vai ver lá como eu fui junto com o deputado Asdubro e com o deputado Giovanni Queiroz famílias estas muitas elas que tem lá gerações que já tinham seus títulos antes da unidade de conservação títulos de propriedade de terra gente que tem lá o seu financiamento público com bancos com bancos que são reconhecimento do Estado tem mais do que um reconhecimento oficial do Estado brasileiro do que você financiar uma terra financiar investimentos nessa terra então lá nós temos casos de proprietários de terras que tem financiamento público com o Estado brasileiro que é com bancos casos de assentamentos como dois do INCRE e dois do INTERMA que estão lá dentro então são investimentos sim públicos porque esses assentamentos eles levam desde a sua estrada vicinal até a questão da luz da energia elétrica do poço artesiano da escola do crédito individual de cada do 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 PRONAF lá quantos PRONAF nós não temos na região então tudo isso é um braço do Estado que foi lá e o outro ao mesmo tempo foi tirando de tudo isso de forma como aqui foi colocado de forma desastrosa tratando em um certo momento todo mundo por baixo nível todo mundo ali como se fosse de má fé mesmo porceiros ali de forma ilegal que tivessem ali como bandidos que tivessem ali para depredar o patrimônio público que no caso o meio ambiente para acabar com o meio ambiente então aqui essa postura nossa eu fiz questão de ser de mediador porque eu sei que vão ser várias reuniões daqui para frente lhe confesso que logo na primeira vez que eu falei sobre o assunto depois que eu voltei de lá está aqui nos anais dessa casa lá na tribuna eu fui até um pouco mais emotivo mais forte porque naquele momento eu não só era como sou um defensor da causa mas agora neste momento tem que se ter a tranquilidade de saber que nós estamos pactuando um momento daqui para frente agora que existia essa demanda reprimida no coração de muitos deles aqui então por isso o excesso às vezes até nas suas colocações mais necessárias necessárias para você por exemplo que está chegando agora como o Vicentinho também falei isso para ele na nossa última reunião ele não pode trazer para ele uma culpa e um problema que se teve há 30 anos atrás ele tem que ter junto como agora a presidenta está tendo como esta casa está tendo está até piscando aqui a ordem do dia para os deputados já se deslocarem lá para o plenário como nós estamos tendo todo mundo a humildade de sentar e rediscutir o que realmente o povo brasileiro quer pautar e o povo brasileiro quer discutir ontem mesmo essa semana mesmo nós vimos aí alguns governantes como no caso do Rio e São Paulo retornando atrás de algumas decisões para se rediscutir alguns pactos pelas cidades ali que estão na pauta aqui nesta casa hoje agora vai ser votado já pactuado com todos os líderes partidários a PEC 37 que é a questão lá do Ministério Público com os policiais nós tivemos hoje essa reunião rápida agora na hora do almoço entre os líderes e vamos numa sessão extraordinária ainda hoje à noite votar a PEC 37 para dar uma resposta definitiva para a população brasileira ou a favor ou contra mas essa casa vai se posicionar hoje sobre essa matéria nós vamos nós vamos discutir também estamos aqui em obstrução que é eu sou membro aqui da comissão de orçamento e todos os partidos pelo menos a maioria entraram num acordo estamos obstruindo a pauta não vamos votar mais nada enquanto o que não for consenso claro enquanto não se discutiu o veto dos royalties porque nós queremos os royalties para os nossos municípios para os estados que tem o direito por esse acesso aos royalties que pode melhorar as políticas públicas de muitos muitas milhares de famílias no nosso país e temos aí uma extensa agenda então eu queria que a prova disso foi aqui o depoimento dessa brava parlamentar que nós temos que ter essa capacidade de diminuir e de não colocar os nossos problemas locais maiores do que a da demanda da população do nosso estado então aqui a presença da deputada Vianney Brinjel como ela colocou nós não somos do mesmo grupo político mas aqui nós somos unidos em uma causa só e não temos partido o nosso partido aqui é o Maranhão são as famílias da região do Gurupi aqui nós temos um caso pontual que é a biológica mas amanhã na nossa comissão de integração nacional já estamos entrando na pauta pedindo a aprovação de uma audiência pública também para tratar sobre a questão das reservas indígenas do nosso estado que é outro problema gravíssimo e atinge lá Centro Novo do Maranhão Zé Doca é só o Aguajá pega Newton Belo e São João do Caru há o Aguajá que lá só para você ter uma ideia que rapidamente tem lá duas reservas e ligaram depois de 10 anos ligaram uma outra com 143 mil hectares para colocar 33 índios que vieram lá do Pará então assim para ligar as duas reservas patrocinado esse estudo por quem? pela Vale do Rio Doce então assim é outra confusão grande que a gente vai ter que discutir e lá liga a Rebil que fica bem do lado tem um caso lá da cidade de Amarante que se ficar a nova demarcação que está lá 20 mil pessoas vão ser prejudicadas 75% do município vai ser demarcado como reserva indígena ou seja nós estamos aprovando amanhã essa audiência pública também para se tentar discutir essa situação que já avançamos até com o nosso ministro da justiça que ele tem se colocado à disposição já estou pedindo aqui para a nossa comissão e já amanhã também nós vamos pedir via documento não do deputado Everton mas da comissão de integração nacional pedindo para o ministro da justiça esclarecimento sobre essa é a operação policial que tem lá chamada Iléia que isso é verdade chegaram já algumas fotos de tanques de guerra 300 homens da federal estão prontos lá para ir para a guerra lá dentro daquela área então é importante a gente saber o que é realmente essa operação se não é mais nenhuma surpresa lá contra os próprios moradores que estão lá dentro então a gente vai tomar essa providência amanhã e eu vou convidar alguns parlamentares para a gente ir no ministro da justiça para que ele possa esclarecer o que é essa operação que está lá dentro para a gente evitar qualquer tipo de problema no futuro e fica aqui a nossa proposta construída aqui nessa audiência de agora no mês de julho a gente participar lá em São Luís de uma audiência de uma reunião com o chefe do Ministério Público Federal o doutor Raimundo Leite e o procurador federal da área que é o Alexandre que também se colocou à disposição vai participar dessa reunião além dessa reunião tem aí o calendário que é o do regimento interno que tem que ser construído por conta do prazo para que a gente não perca o decreto esse regimento ele tem até o dia 20 de agosto para vocês construírem um regimento interno e ser aprovado no conselho consultivo para daí sim de fato ele passar a valer então o Ministério do Meio Ambiente e o CMB precisa já notificar todos esses órgãos aqui Sociedade Civil e Poder Público já para cada um já indicar os seus membros titulares e suplentes para a gente já correr para fazer a primeira reunião e por último que aí não entra aqui na pauta até porque eu sou um pouco mais menos radical do que aqueles dois jovens aqui do Giovanni Queiroz e do Asdubro olha só eu dizendo que eu sou menos radical que eles e eu sou muito radical mas nestes casos a gente sabe que também a saliva e o diálogo Sandra ela tem que ser levada no limite então a gente entrou agora nessa discussão conhecemos o João Novaes agora pelo menos eu enquanto condutor aqui desse processo de diálogo das partes o presidente Vicentinho também e nós sabemos que não depende apenas deles existem todos os técnicos existem toda uma cadeia ao redor a questão é de governo de sociedade que precisa ser discutida de forma bastante madura tranquila sem muitas emoções para que a gente procure encontrar soluções agora saibam e eu preciso aqui dizer isso eu chegar até aqui é mostrar que nós vamos estar sim de forma intransigente discutindo a solução desse problema e aí sim chegou ali por meados de outubro novembro a gente percebendo que não avançou nessa pauta aqui que eu sei que não depende apenas aqui do nosso diretor o João Novaes aí sim nós vamos sugerir a nossa comissão que a gente convoque a ministra porque ela é obrigada a vir aqui e aí nós vamos convocá-la e vamos aí partir para o extremo que é fazer o que for necessário aqui dentro dessa casa para se chamar a atenção do governo se necessário for até entrando pela obstrução aqui da pauta aqui dentro da casa através do nosso partido mas eu espero que não precise isso e eu acho que não vai porque já está bem colocado a presença aqui do instituto já é um recado claro mas enquanto isso não se resolve até outubro novembro gostaria de fazer novamente esse apelo aqui para o senhor como diretor como nós vamos fazer amanhã lá no Coministro da Justiça eu peço aos senhores que é é liberem né ali nós temos moradores nós temos produtores pequenos produtores médios produtores lá dentro eles precisam escoar a sua produção nós temos trechos lá que não dá para hoje para eles passarem porque a estrada está lá é intrafegável as prefeituras querem recuperar essas estradas para eles poderem passar e aí a gente pede para vocês que liberem né as prefeituras para que façam a recuperação dessas estradas eu não estou aqui fui até contra aqui o presidente de pedir retirar a polícia de lá ou retirar a fiscalização de lá não na questão não é retirar de lá João é questão é abrir as estradas para quem realmente mora lá né ter o direito de ir e vir quem é da estrada e quem está lá com a sua propriedade com o seu com o seu produto lá da sua roça ou do seu gado que tenha como comprovar é do morador de lá ele tem que ter o direito de ir e vir né agora os que porque tem que ter a fiscalização né por quê porque existem os pequenos de má fé que acabaram ou acabam entrando para lá como foi colocado aqui e prejudicando a maioria de vocês né então é importante a gente ter aí esse trato depois daquela nossa primeira reunião com o presidente Vicentinho já tem uns dois ou três meses avançaram as coisas vocês sabem disso né esse decreto aqui como foi reconhecido pela Tatiana construindo esse conselho instituindo esse conselho consultivo já é um grande avanço porque existem aí várias reservas no Brasil que ainda não foi sequer baixado esse decreto então isso mostra que o governo e o ICMBio está querendo conversar está querendo abrir esse bom diálogo isso é importante tá temos que também ter a capacidade de reconhecer esses gestos como também de lá pra cá é não se ouve mais casos de exageros de técnicos lá dentro né é usando a força como utilizar em outrora né volto a dizer não tô aqui pra contar a história pra trás se não teria teria que vários casos que nós enumeramos lá doutor João como é o caso aqui do irmão mesmo do Edson né que tá aqui dentro que num dia de domingo ele foi algemado lá dentro da casa dele né por ordem de prisão de um técnico do ICMBio ele tem lá o documento é o livro de ocorrência na delegacia tem tudo depois mas num dia de domingo meio dia na frente das filhas dele duas filhinhas lá a esposa dele eu peguei esse depoimento lá nós temos tudo gravado e aí um técnico do ICMBio chega lá no dia de domingo sem ordem judicial sem nada e mandar investigar lá dentro levar o que ele tinha lá machado, motosserra não sei o que tá tudo lá dentro do inquérito dele mas enfim aconteceram absurdos que aí assim depois desse momento que a gente conversou lá com o presidente não se tem mais casos pelo menos que chegaram aqui pra nós né então que se faça essa repactuação com os chefes dessa área que estão lá dentro que estão lá mas no calor do dia a dia pra que eles possam entender que tem aí uma mesa hoje posta e enquanto essa mesa não for resolvida e pactuada de forma concreta uma solução é dos dois lados levantar a bandeira branca né tem os que levantar do lado daqui mas também do lado do governo pra gente poder construir uma solução e lá na reunião a gente já vai né com certeza a deputada Vianney Brinjel vai chamar os colegas dela deputados estaduais como eu fiquei responsável de passar pra nossa bancada do Maranhão né vários parlamentares colocaram à disposição de de forma consensuada a gente construir uma solução então muito obrigado aqui pela participação de vocês a gente declara encerrada a nossa audiência pública que tratou aqui da reserva do Biogurupi e aí 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 E aí